O massacre de detentos nos presídios aqui do estado completa hoje um mês. A Secretaria de Administração Penitenciária diz que o clima ainda é de tensão em algumas unidades. Investiga como drogas e celulares continuam entrando. Homens do exército começam a quebrar as paredes de uma cela e não demoram a encontrar droga. Vários pacotes são retirados. Os militares usam um aparelho capaz de identificar armas, drogas e celulares escondidos. Essas imagens foram feitas dentro da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus. Ela foi reativada para receber detentos transferidos do complexo penitenciário Anísio Jobim. O que a Secretaria de Administração Penitenciária ainda investiga é como celulares e drogas continuam entrando na cadeia pública, já que as visitas de familiares foram suspensas aqui, mas liberadas em outras unidades. As armas que foram encontradas lá dentro, elas podem ser construídas com uma própria ferragem da cadeia, que é uma cadeia que está desativada. Agora a questão dos celulares, nós já determinamos ao nosso jurídico que abra um procedimento apuratório e interno para apurarmos a conduta, se foi de algum servidor, ou de que forma esses objetos adentraram a cadeia pública. Um mês depois das mortes, a segurança continua reforçada pela Força Nacional do lado de fora dos presídios. Na tarde do dia 1º de janeiro, só no complexo Anísio Jobim foram 56 execuções. No presídio do Puraquecuara foram mais quatro mortes, assim como na cadeia pública. Um total de 64 detentos mortos. Essa mulher é irmã de uma das vítimas e diz que o irmão havia avisado a família do risco de rebelião. Muitos lá queriam a cabeça dele, assim que eles falam, né? Aí quando ela me falou que estava tendo rebelião, eu já sabia que ele ia morrer. Aí eu saí avisando a nossa família, todo mundo já estava esperando isso, porque se acontecesse ele não ia resistir. E foi o que aconteceu. Ele morreu de uma forma muito triste, porque foi recapitado, né? Foi aberto, com o poder. Quiseram o que eles bem quiseram com os copos. Esse jovem que cumpre pena por roubo no regime semiaberto estava fora do complexo Anísio Jobim quando tudo aconteceu. Para mim deu um certo alívio também porque eu estava aqui fora, de não participar, tá entendendo? Porque as pessoas que estão de frente lá poderiam querer usar outros detentos, né? Para querer fazer, tá entendendo? Assim, tipo os líderes, né? E eu querer submeter a gente a fazer as coisas que a gente não poderia, não quer fazer mais como está lá dentro, como umas outras pessoas que estavam lá fez, né? Ele diz que as prisões do Estado não são locais para recuperar pessoas. Mesmo assim, tem escolhido recomeçar e está quase no fim da pena. A gente rouba uma agulha aqui fora, mas vai para lá, para dentro lá, tá entendendo? Aí cria outro tipo de amizade, conhece outro tipo de pessoas. E o contato que a gente tem lá dentro, começa a ter o contato aqui fora e começa a trabalhar no lado errado também, tá entendendo? No crime, na droga. Ele está muito certo do que quer, né? Está muito certo do que quer. Para esse pesquisador da Universidade Federal do Amazonas, o problema está longe de ser resolvido. Ele viu de perto o impacto da terceirização nos presídios administrados pela Humanizare aqui no Estado. Desde o início da terceirização, pelo menos a partir de 2006, especialistas e ativistas sem o carcerário já denunciavam que as empresas não estavam aptas para resolver o problema sem o penitenciário. O governo do Amazonas renovou por mais um ano o contrato com a empresa Humanizare, que administra o complexo Anísio Jobim, apesar dela ser alvo de denúncias feitas pelo Ministério Público de Contas do Estado. Eu acertei com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com os órgãos de controle externo, que nós vamos fazer uma nova licitação para aprimorar o sistema. Mas disse a eles também que eu não tenho para pronta entrega um modelo que possa continuar controlando o que é a coisa mais horrorosa que eu conheço em toda a minha vida, que é o sistema penitenciário. Um mês depois do massacre, o clima ainda é de tensão dentro dos presídios. Um homem foi preso e dois menores apreendidos depois de uma perseguição na avenida Darcy Vargas. O trio é acusado de fazer arrastões na cidade. Gabriel, nascimento de 20 anos, e dois adolescentes foram perseguidos pela polícia até baterem em outro carro no meio fio da via. Os motoristas, o motorista do veículo atingido ficou ferido e foi levado para o pronto-socorro. Ele passou por exames e está bem. A polícia procura pelo quarto integrante do grupo conhecido como Anderson Vieira. E o time feminino de vôlei do Rio de Janeiro desembarcou hoje aqui na capital. A equipe joga contra o São Caetano pela Superliga Feminina. A partida vai ser realizada na Arena Amadeu Teixeira nesta sexta-feira. Marcela, a equipe desembarcou em Manaus uma e meia da tarde. Muitos torcedores aguardavam aqui no saguão do aeroporto e aproveitaram para pedir autógrafos e fazer fotos com as jogadoras. O time do Rio de Janeiro segue na liderança da Superliga Feminina de Vôlei dos 15 jogos. Até agora teve apenas uma derrota, situação que deve se complicar um pouquinho mais, porque dessa vez o time joga com o desfalque. A Fabi, bicampeã olímpica, mas as meninas ainda hoje devem fazer um treino na Arena Amadeu Teixeira. O técnico Bernardinho não desembarcou com a equipe. Ele chegou às três e meia da tarde. Vale lembrar que esta é a primeira vez que ele vem a Manaus, depois de deixar a equipe canarinho e conquistar o título olímpico. Voltando a Manaus, depois de muito tempo sem vir, o time de Osacho esteve aqui, agora nós estamos vindo também. Muito bacana você poder trazer o voleibol para todas as praças. E Manaus sempre foi, o Amazonas e Manaus sempre foi uma praça importante, tradicional, que estava um pouco esquecida. Agora o adversário time de São Cristóvão deve chegar hoje à noite. A previsão para o desembarque é às 11h. Amanhã as duas equipes devem continuar com os treinos. O time do Rio de Janeiro entra em quadra às 9h da manhã e o time paulista às 11h. Eu volto com você no estúdio, Marcela. E daqui a pouco o governador reabre trabalhos na Assembleia e novo presidente da casa toma posse. Ainda a queda na exportação de peixes ornamentais prejudica criadores em Barcelos. É já já. E aí Legenda por Sônia Ruberti